Já viu eu morrer? Gabulho, velho, já tá pronto, hein? Arrematei dois já. Olha o cara ali, eu não quero ele. E aí, soltaram os cães. Olha os meus cães sendo brigados também. Ai, tem um cachorro atrás de mim, não me ajuda. Fim pular no caminhão, cachorro que morre.